Olá turma, vamos continuar a falar sobre enzimas. Aqui é a professora Luciana e o objetivo agora dessa outra parte da aula é a gente entender essas enzimas como marcadores para os exames bioquímicos na enzimologia. Ok? Bora lá! Como eu falei no outro vídeo, eu terminei fazendo essa pergunta. Quais condições e fatores que alteram os níveis de enzimas no plasma? O que pode impactar isso? A primeira coisa que pode alterar e aumentar a concentração de enzimas é a mudança na permeabilidade da membrana plasmática, a tornar-se mais permeável. Isso acontece quando há uma diminuição da bomba, da produção de ATP e aí as bombas não funcionam e aí fica mais difícil manter e regular o teor de água, então entra mais água e os fosfolipides vão se afastando, tornando a célula mais... permitindo a passagem dessas enzimas para o meio extracelular. E se continua entrando água, a célula explode, lise e aí a liberação em grandes quantidades dessa enzima. Então, existe a lise pela água, devido à falta de ATP e também por agressão direta, como o vírus pode fazer isso ou algumas substâncias químicas. Então, o primeiro motivo de aumentar a quantidade de enzimas no plasma é a alteração da permeabilidade da membrana plasmática. Outro motivo que pode aumentar ou diminuir a quantidade de enzimas no plasma é a alteração no clear-se dessa enzima. Então, pode acontecer um aumento do clear-se e aí a enzima diminuir, porque eu estou degradando mais, ou diminuir o clear-se dessa enzima e aumentar. Outro motivo, outra causa é o aumento da síntese dessas enzimas. Então, não há rompimento de células, nem aumenta a permeabilidade da membrana, não há mudança no clear-se, mas as células aumentaram a sua produção. Isso pode acontecer em algumas situações de degradação óssea, por exemplo, ou pode acontecer quando a pessoa toma álcool e induz a expressão de outra enzima. Então, olha aqui esse exemplo. O osteoblast produz fosfatase alcalina, então quando está sintetizando o osso, usa essa enzima e aí vai liberar mais, vai aumentar essa enzima no plasma. Ou quando está degradando o osso, essa fosfatase ácida aumenta também. Então, eu posso ter situações patológicas que tem um aumento de fosfatase alcalina, devido à ação do osteoblasto, ou fosfatase ácida devido à ação do osteoclasto. A pessoa bebeu o álcool, uma cervejinha, e se induz as células hepáticas a produzir a gama-GT, a gama-glutaril transferase. Então, ela é induzida pelo álcool. Então, o marcador para uma pessoa com alteração no fígado devido ao alcoolismo é a gama-GT, a gama-glutaril transferase. Essa enzima também, ela está aumentada quando a pessoa tem um cálculo biliar. Aí, obstrui lá o ducto, não passa a bile e aumenta essa gama-GT no sangue também. Tá, beleza. Outra causa do aumento das enzimas pode ser devido à proliferação de células que as produzem. Então, eu tenho 100 células, aí eu vou à proliferação, agora eu tenho 200 células. Então, eu tenho mais células produtoras. Isso acontece em alguns cânceres, e o marcador que a gente usa muito para o câncer de próstata é a PSA, né? A fosfatase ácida do tipo prostática. Porque as células oncogênicas, elas vão produzir muito dessa enzima e ela passa para o sangue, ok? Por isso que é o marcador de câncer de próstata. Uma outra causa que altera os níveis de enzimas no sangue é a diminuição da liberação das enzimas intracelulares para o plasma. É o contrário. Então, há uma diminuição da síntese ou uma degradação maior, né? Um clearance maior. A diminuição da síntese ocorre em doenças crônicas do fígado, né? E uma enzima que diminui durante uma lesão hepática crônica é a colinesterase. Então, no caso, um paciente com hepatite crônica aumenta, né? A haste, a alte, mas diminui a colesterase, ok? Ela diminui, nos casos, cirrose hepática e também em câncer, né? Com metástase para o fígado. O clércio das enzimas, a gente não conhece bem os mecanismos, mas nós sabemos que não é pelos rins. A maioria não é eliminada nos rins. Normalmente, elas são marcadas e fagocitadas. São degradadas por outras proteases e são fagocitadas pelo sistema retículo endotelial. Então, a gente sabe que a excreção urinária não é uma via importante para a eliminação das enzimas, com exceção da enzima amilase. A amilase, então, é eliminada pelos rins, né? Ela é pequena, ela passa no filtrado glomerular. E, nos casos que o paciente tem a pancreatite, aumenta essa amilase no sangue e aí aumenta ela na urina. Então, excreta essa aí, então a gente pode detectar a amilase na urina do paciente com pancreatite, ok? E aí, eu pergunto para vocês, eu já mencionei um pouco, mas eu pergunto aqui, se as enzimas não são eliminadas na urina, como é que ocorre, então, a retirada delas no plasma? Como é que acontece o CLEARS? Bem, alguns estudos indicam que as enzimas são rapidamente degradadas no plasma. Bem, a vida dela vai, a maioria, de 24 a 48 horas. Após serem degradados, esses produtos degradados são removidos por células do sistema retículo endotelial. Então, lá na medula óssea, no baço, tem fagócitos, que vão fagostar isso por endocitose, eles têm um receptor para aquela proteína que é produto de degradação. Um exemplo dos senhores, lá no fígado tem as células de Kupfer, que são macrófagos, e que tem receptor com alta afinidade para a lisina, que foi modificada. Então, as proteínas são degradadas, as enzimas são degradadas, e esses resíduos de lisina são modificados. Então, isso acontece, esse metabolismo, essa fagocitose das células de Kupfer, para as proteínas que têm essa lisina ali presente, acontece para as enzimas lactato-desidrogenase, creatinoquinase, praaste, que nós já conhecemos, e outras. Lembre que esse receptor, então, é importante. Então, as células de Kupfer têm esses receptores para esses produtos das enzimas. Quando tem uma lesão hepática, isso pode comprometer a ação das células de Kupfer, e aí aumenta essas enzimas. Então, se eu não tenho células de Kupfer, a haste vai permanecer por mais tempo, então, na circulação sanguínea, e vai aumentar. Ok? Isso contribui, então, para o aumento da lactato-desidrogenase, da creatinoquinase, da haste. Outro fator que contribui para o aumento da enzima no plasma é a velocidade de liberação das enzimas. Das enzimas. Essa velocidade, ela é influenciada por diferentes fatores. O primeiro fator é o gradiente de concentração, ou seja, quanto maior a quantidade de enzimas dentro da célula, e pouquinho lá de fora, mais fácil é ela sair. Então, ela sai do mais para o menos concentrado. Ok? Então, se a célula produz mais, sai mais. Se o clear-se é maior lá fora, degradação maior, há um maior gradiente, e a enzima sai da célula. Outra coisa que influencia a liberação da enzima é o tamanho dela, o peso molecular dela. Então, as enzimas que têm menor peso molecular saem mais facilmente. Outra coisa que influencia na migração é onde essa enzima está. Então, se a enzima está no citossol, ela sai mais facilmente que as enzimas que estão lá na mitocôndria, presas a organelas. Concordam? Então, tem a ver com uma coisa que impacta na velocidade de liberação, é a localização das enzimas. Então, vamos lembrar do vídeo passado. A gente viu a ALT, a lanina aminotransferase, e a AST, aspartato aminotransferase. A ALT, ela é citossólica, e a AST está lá ligada a organelas. Então, quem sai primeiro? A ALT ou a AST? A ALT. Ela sai primeiro. Então, a ALT é marcador de fase aguda, na lesão hepática. A AST está lá presa nas organelas, ela demora mais para sair. Já é marcador de fase crônica. Beleza? Então, o que influencia na liberação? Velocidade de liberação, gradiente de concentração, peso molecular, a localização das enzimas, e também o tipo de capilar que está ali presente no tecido. Nós temos aqui três tipos de capilares. Capilares sinusoides, capilares fenestrados, e capilares contínuos. Qual que é mais permeável? Os sinusoides. Então, chega mais facilmente no sangue, nos tecidos que têm capilares sinusoides. E, Luciana, aonde que tem capilares sinusoides? Ou, o que são capilares sinusoides? O que são fenestrados? Bem, meninos, olha aqui. Isso aqui é um capilar contínuo. Olha aqui a parede. Membrana basal, se elas são unidas fortemente, não tem espaço. Isso a gente tem no cérebro, por exemplo. Já esse capilar aqui, cheio de furinho, parecendo um ralinho de queijo, que são as fenestras, ele é mais permeável que esse. Isso aqui a gente tem lá no glomérulo renal, lá nos rins. Passa mais líquido, eu preciso que passe. Então, as proteínas passam mais facilmente, e entram mais facilmente nesses capilares. E nós temos os capilares sinusoides, que têm interrupções, olha, falhas, descontinuidade, entre as células, membrana basal. Então, há buracos, sinusoides, a gente tem isso na medula óssea, por exemplo. A gente tem isso no baço, ok? Então, onde que a enzima passa mais facilmente para chegar no sangue? Nesse aqui. Então, a permeabilidade desse é maior do que esse, do que esse. Beleza? Então, na lesão cerebral, a enzima lá do cérebro é mais difícil de chegar no capilar. Ainda mais que o capilar cerebral, além dele ser contínuo, ele é encapado, né, pelos astrócitos, formando, né, os pés vasculares ali, formando quem chamam de barreira hematoencefálica. Então, uma enzima cerebral vai ser difícil de aumentar no sangue. Já uma enzima lá do baço, ó, passa facilmente para cá. Tudo bem? Bem, vimos aí, então, que impacta essa liberação, né, a velocidade. E pergunto para os senhores, como é que a gente vai dosar essas enzimas no soro? Será que é igual a várias reações químicas que a gente tem um fator que colore, né, um substrato que dá cor e a gente lê no espectro fotônico? Só que não. Então, você tem que lembrar que as proteínas são quimicamente muito semelhantes, embora tenham funções muito diferentes. As proteínas mudam alguns aminoácidos, pequenas sequências, e ter uma reação colorimétrica ali para identificar a enzima não funciona, ok? Eu pegaria todas as enzimas, todas as proteínas. Então, a dosagem individual de proteína baseia-se na especificidade dela pelo seu substrato ou a reação que a gente conhece na ELISA, né, antígeno anticorpo. Então, tem um anticorpo que ataca, que se liga àquela proteína. Então, a gente usa a imunologia aqui. No caso de enzimas, usa-se a especificidade da enzima por seu substrato. Então, eu vou colocar o substrato dela e vou ver a formação do complexo enzima-substrato. E vou medir a velocidade de reação da transformação, diminuição do substrato que está formando o produto. A enzima catalisa. Aqui, a gente não vai verificar a massa, o tamanho da enzima, e sim ver a reação química que aquela enzima catalisa. Então, a gente tem enzima mais o substrato, né? A gente já aprendeu isso aqui. E a gente vai ver a formação desse complexo ES em enzima-substrato. É isso que a gente quer saber. Então, quanto maior o número de complexo ES, maior a velocidade de reação. Então, significa que eu tenho mais enzima naquele sangue. E a gente tem que lembrar que chega um momento que a enzima satura. Ou seja, não adianta ter muito substrato e a enzima saturar. Então, tem que ter uma concentração ótima na minha reação de substrato para poder dosar essa enzima. Concorda? Então, tem que levar isso. Então, existe curvas disso, né? Padrões, onde quando chega a determinada leitura, eu tenho que diluir o soro porque eu estou na saturação. Então, eu tenho que diluir o soro e repetir a reação para, de fato, ver a velocidade máxima ali. Tranquilo? Bem, uma outra coisa que a gente precisa saber é o que são isoenzimas e o que são isoformas. Isoenzimas são enzimas parecidas, semelhantes. Então, são formas múltiplas de uma enzima que catalisam a mesma reação química. Elas diferem um, dois aminoácidos. Tem estruturas moleculares um pouco diferentes que permitem a separação por eletroforese, porque muda o folding, muda o dobramento daquela proteína. Essas isoenzimas, a gente tem a lactato-desdrogenase, a fosfocreatinoquinase, e essas enzimas, a gente pode, devido às suas pequenas diferenças, poder ser usado como marcadores tessiduais. A gente vai ver lá na frente. Existe ainda um conceito chamado isoenzimas híbridas, múltiplas, são aquelas que têm estrutura tetramérica, ou seja, é formada de duas subunidades, três subunidades, ok? A fosfocreatinoquinase, a creatinoquinase, ela é formada de mais de uma unidade. É um exemplo. A lactato-desdrogenase também. Só para vocês terem ideia, a creatinoquinase é formada de duas unidades. Então, existe a creatinoquinase, brain, do cérebro, CKB, e a CKM, que é do músculo, músculo, ok? Então, são duas unidades. Quando associa dois Bs, eu formo a CKBB, eu a chamo de CK1, e ela está presente lá no cérebro. Uma outra combinação que existe é a CKB com a CKM. Eu tenho duas unidades. Então, eu formo a CKBB, uma mistura, é chamada de CK2. E uma terceira isoenzima é a CKMM, formada de duas unidades da M, que eu chamo de CK3. Então, nós temos três tipos de creatinoquinase. A CK1, a CK2 e a CK3. Meninos, qual a função da CK? Qual a função da creatinoquinase? Quinase, fosforila, é algo, certo? Então, a creatinoquinase, se vocês olharem aqui, é uma enzima que está em grandes quantidades no músculo. E essa creatinoquinase, ela transfere, né, o fósforo, está vendo, para o ATP, formando novo ATP. Então, existe uma reserva de fósforo, lá no citoplasma, que é a fósforo creatina, que é a fósforo creatina, que você pode ver nessa imagem aqui. A CK, né, ela tira o fósforo da creatina, da fósforo creatina, e fosforila o ATP, aumentando a quantidade de ATP. Então, ela faz gerar ATP. Então, essa creatinoquinase, ela pega o fósforo da fósforo creatina, adiciona no ADP, formando o ATP, gerando energia. A fósforo creatina é uma reserva energética. Então, quando a gente consome o ATP, a fósforo creatina vai ser, vamos falar assim, queimada, para gerar mais ATP. Beleza? Nós temos, como eu falei, a creatinoquinase, ela só vai formar de duas subunidades. Então, existe a CKBB, que tem duas unidades B, que é a CK1, como nós vimos, uma híbrida, uma mista aqui, que tem a CKM mais a CKB, e uma pura aqui, só de M, CKMM, que é a CK3. Essa BB é do cérebro, bem, predomina no cérebro, mas olha aqui, ela também está presente no pulmão. Quase não tem a senzinha monoplasma, ok? A CK2, ela predomina no coração, e tem pouquíssimas quantidades no músculo esquelético. e ela é em torno de 5% das CKs que estão no sangue. Então, ela é um bom marcador do coração. Olha aí. Já a CK3, predomina no músculo esquelético, e está presente também no coração, e corresponde a 90, mais ou menos 95% das CKs do plasma. Quando eu falo CK total, eu estou referindo a soma de todas as CKs que estão no plasma, ok? Pergunto para os senhores. Um paciente com infarto agudo, qual CK deve estar aumentada no plasma? Eu posso determinar. Aqui é mais específica do coração, a CK2. E se uma pessoa, uma criança, tem um problema no músculo esquelético, onde é a lesão das fibras musculares, como acontece na distrofia muscular de Duchenne. Qual CK que vai ser liberada para a corrente sanguínea e que vai estar aumentada no plasma? A CK3, ok? Então, a gente pode dosar CK total, a gente pode dosar CKs específicas. A CK1, ela é encontrada, como eu falei, no cérebro e pulmão. Essa CK1, quando aumenta no plasma, ela está mais relacionada com o pulmão. Então, pacientes com embolia pulmonar, câncer no pulmão, eles têm aumento da CK1. Mas, pacientes que têm um AVC, um distúrbio cerebral, não têm essa elevação. Mas, por que, Zezinho? Porque, quando a pessoa tem morte de neurônios, isso não é acusado lá no sangue, não aumenta a CK1. Porque os capilares cerebrais são contínuos e são encapados. Lembrem disso. Existe a barreira hematoencefálica, então é difícil a enzima sair do tecido nervoso e parar na circulação sanguínea. Tudo bem? Então, o aumento de CK1 está mais relacionado com problemas pulmonares do que cerebrais. A CK2, ela é marcador de infarto, agudo miocárdio. Ela aumenta 3 a 6 horas depois do infarto, tendo um pico máximo com 12 a 24 horas. Então, o paciente infartou, tem umas 12 horas do ocorrido, 15, eu vou dosar o CK2. Mas, depois disso, olha aqui, 24 a 48 horas depois, ela é degradada. Então, aí não tem como mais dosá-la. O que é CK total? É a soma de todos os CKs no plasma, ok? Aumenta depois do infarto? Claro. Aumentou o CK2, então, ela aumenta, olha aqui, 60 a 100% após o infarto agudo. Então, ela me dá indicativo também que houve um infarto. Já a CK3, ela é muito importante, bem detectada no músculo esquelético. Olha aqui, 95% das CKs do músculo esquelético é a CK3. No coração também tem a CK3, 70 a 75%. Quando aumenta os níveis de CK3 no plasma, geralmente estão relacionados com lesão muscular do músculo esquelético, ok? Então, quando faz fatiga no músculo, exercício intenso, ou trauma, ou um processo de inflamação no músculo, também aumenta essa CK3. Bem, meninos, outro exemplo de isoenzima é a lactato-desidrogenase. Essa enzima, lactato-desidrogenase, ela está presente nos músculos, hemácias, e ela é uma enzima que catalisa, né, a reação em dois sentidos, transformando lactato em piruvato e piruvato em lactato. Essa enzima é acionada em condições anaeróbicas, então no músculo esquelético ela vai transformar o piruvato em lactato, no músculo esquelético formando ácido lático, que nós já vimos, e no coração, esse lactato que chega no coração, ele é transformado em piruvato, que vai ser utilizado para gerar ATP lá pelo ciclo de Krebs, ok? Existem diferentes formas de lactato-desidrogenase. essa enzima, ela é formada de quatro unidades, então é tetramérica, e tem as subunidades H e M, é a combinação dessas subunidades H, Hurt, coração, M, músculo, dois tipos, que formam essas isoenzimas. A lactato-desidrogenase com quatro Hs, né, ela é típica do coração, mas também das hemácias. Quando tem três Hs e um M, ela forma lactato-desidrogenase do tipo 2, isoenzima 2, que também está presente no coração e na hemácia. Então, no coração e nas hemácias, a gente tem LD1 e LD2. Já no rins, nas plaquetas, nos pulmões, a gente tem a metade H, metade M. Essa é a LD3. A LD4 está presente no músculo esquelético e fígado. São três M, então tem mais M do que H e uma H. A LD5 também predomina no músculo esquelético e fígado. É o marcador de músculo esquelético e fígado e só formado de quatro M. Ok? Então, coração e hemácias LD1 e LD2. Rim, plaquetas e pulmões pulmões é a LD3 e músculo esquelético e fígado, a gente tem LD4 e LD5. Como fica a concentração dessas isoenzimas da lactato desidrogenase no plasma? O que existe em maior quantidade é a L2, que é o que está em músculo cardíaco e hemácias. depois vem a L1, a isoforma 1, que também está presente nas hemácias e no coração. Depois tem LD3, que é pulmão, rins, depois LD4 e por último LD5, que são as isoformas presentes em músculo esquelético e fígado. Ok? Pergunto para os senhores, se houver uma lesão cardíaca no paciente, o que eu tenho que dosar? E se tiver uma anemia hemolítica, o que vai aumentar dessas isoenzimas aí? Doenças hepáticas e no caso de doenças pulmonares. Qual dessas isoenzimas nós temos que dosar? Na primeira situação ali, para lesões cardíacas ou anemias hemolíticas, a gente tem que dosar essas duas aqui, L2 e LD1. Para doenças hepáticas, LD4 e LD5. E para doenças pulmonares, a LD3. Ok? Então, já tem que ter, ali a clínica, paciente está com pneumonia, está com tosse, está com alguma alteração, eu quero saber ali se tem lesão pulmonar, eu posso dosar isso aí. Meninos, qual que é a diferença de isoenzimas e isoformas? Nós acabamos de ver isoenzimas da creatinokinase e da lactato-desdrogenase. Mas existem isoformas das isoenzimas. O que que é isso? Isoformas são constituídas, são formadas após a modificação das isoenzimas. Então, as isoenzimas originam isoformas. Essas modificações ocorrem após a tradução. Ok? Então, não tem nada de modificação genética, igual existe nas isoenzimas. então elas são metabolizadas, é isso que acontece, elas são degradadas pelas proteases, ou clears, e aí geram isoformas que tem, que são reconhecidas pelas células do retículo endotelial e são fagocitadas. Então, as isoenzimas CKMM e CKMB elas sofrem modificações lá no plasma, após serem formadas, dando origem às isoformas. Vamos ver? Então, por exemplo, teve uma fibra muscular estriada que foi lisada, vai liberar CKMM e CKMB, vai aumentar. Aí, lá no plasma existe essa enzima, carboxyperptidase N, que vai atuar nessas duas creatinokinases, isso aqui é substrato dessa carboxyperptidase. Então, essa carboxyperptidase vai hidrololizar os resíduos de lisina, lembra da lisina? E isso, então, essa modificação é reconhecida pelos receptores das células do retículo endotelial, dos fagócitos. E aí, sim, essa enzima é endocitada, ocorre o CLEARSE. Então, forma essas isoformas da CKMM e CKMB que são reconhecidas. Então, a forma original da CKMM é chamada CKM3. Quando ela é metabolizada pela carboxyperptidase, forma essas duas isoformas, que é CKMM1 e CKMM2, que tem essa lisina. E essas duas, então, é que são endocitadas. já CKMB2, ela só é hidrolisada em determinada região. Então, por isso, só forma uma isoforma, que é a CKMB1. E essa que tem a lisina modificada, hidrolisada, é que é reconhecida pelos receptores. Por exemplo, as células de Kupfer. Ok? Bem, então, nós vimos várias enzimas, temos outras para ver. E eu coloquei aqui esse 4 só para vocês terem ideia da importância delas para fazer o diagnóstico de determinadas doenças. Então, como nós vimos, a laninatransferase, ela é marcador de doença hepática. A aldolase, nós não vimos, nós vamos ver, mas ela é marcador de doenças musculares. A milase, nós falamos para vocês, é marcador de doença pancreática. Fosfatase ácida é marcador lá de câncer de próstata. A lanina, desculpe, aspartato, transaminase aqui, ela é marcador de infarto do miocardio, marcador do coração, mas também pode estar aumentado em doenças hepáticas. Lembre que a gente dosa em conjunto, a haste e a alte. A colinesterase, que eu falei um pouco para vocês, ela é usada, sua dosagem, para ver envenenamento, certo? E relacionado com o fígado também, é liberado nas fases mais crônicas, tardias, uma cirrose hepática. a CK, que nós falamos muito para vocês, está relacionado com infarto do coração, doenças musculares. Fosfatase alcalina, que nós falamos também lá do osteoblasto, lembra? Aqui também tem o osteoclássico, produz fosfatase ácida. A fosfatase alcalina, então, relacionada com doenças ósseas, e também com problemas hepáticos e biliares. E o que nós vimos por último, que é a lactato desidrogenase, que é marcador de coração, de hemólise, anemia hemolítica, doenças hepáticas, pulmonares. Tudo bem? Nós vamos aprender mais sobre essas enzimas e outras quando nós formos estudar cada órgão, né? Então, a gente vai ver marcadores do coração. Vai aparecer lá a haste lá no coração, ok? Vai aparecer a lactato. Então, nós vamos estudar agora o órgão e ver quem são os marcadores. Porque, além da lactato desidrogenase e das transaminases, nós temos, por exemplo, no coração troponina, mioglobina, outros marcadores não enzimáticos que a gente vai estudar como um todo. Perguntas? Anotem aí para a gente poder discutir. Isso aí é a nossa referência. E eu queria deixar essa palavra para os senhores, né? Nós estamos retornando. E esse tempo que a gente está da pandemia vivendo com muita dificuldade, tem uma palavra em Pedro, segundo Pedro, versículo 8 a 9, que fala o seguinte, Não esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Deus não está atrasado com sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês. Atrasando o fim porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. a pandemia, no meu ponto de vista, esse tempo de isolamento, que a gente se limitou a pequenos grupos, poucas pessoas, que tirou a gente de festas, de baladas, de bares, que tirou a gente de viagens, deixando a gente com a família mesmo. Deus está dando tempo para a gente refletir. O que é importante? Como eu me comporto? Deus não está atrasando a promessa dele de ninguém. Ele está cuidando da gente, dando tempo para que a gente reflita sobre as nossas vidas para que ninguém se perca. Ou seja, para que todos sejamos salvos. Pense nisso. Ele está dando mais um tempo para a gente mudar. Então, reflitam o que é que eu preciso melhorar por mim, pelo meu pai, pela minha família, pelas pessoas que eu amo. O que é que eu posso mudar? O que é que eu quero mudar? A gente tem que dar essa abertura. Nenhum ser humano, eu não acredito que aquele ditado pau torto que nasce torto morre torto. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas quando querem, elas conseguem mudar. E tem que parar para pensar nisso, porque o mundo está ficando muito egoísta. E a gente tem que pensar mais no próximo, mais em Deus. Tá bom? Grande beijo. Feliz por estar de novo com vocês. Abraços. de novo com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.